Fico muito feliz, né, de ser a portadora dessa notícia. Dessa boa notícia. Dessa boa notícia. Na verdade, esses 150 mil agora, ele vem para o hospital, mas segunda-feira já entrou o cadastramento, então a Fabiana Prestes da Prefeitura já... Secretária do Planejamento. Do Planejamento. A Dina já me mandou, né, porque eles me mandam tudo, as informações, pra repassar pra ela, já repassei. Então esse dinheiro, esses 150, vai para o hospital de Lagoa Vermelha, né? É para a compra de equipamentos? Que tem uma finalidade, não é mesmo, Charisse? Tem, daí de custeio, né, tem alguma coisa de custeio, mas esse veio para o hospital. Para o hospital. Aí eles vão usar... Questão de custeio. Da maneira, melhor maneira possível ali pra eles, né? Ademar, totalizando, que a gente tava conversando antes aí, né, o Sanderson já mandou em torno de um milhão pra mais. Mais de um milhão. Só pra saúde de Lagoa Vermelha. Entre o postão, foram 300 mil, e depois para as unidades básicas, né, também veio, e pro próprio hospital. Então, fechando aí, dá um milhão de reais só pra saúde.